Olá, bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 11, que vai falar sobre a missão do Consolador. E o nosso livro áureo, o nosso texto áureo, está em João 16, de 8 a 11. Vamos orar para começar. Senhor Deus e Pai, te damos graça, Senhor, pela tua misericórdia. Te damos graça, Senhor, por esse momento, Senhor, o qual estamos aprendendo a tua palavra. Te peço, Senhor, que tu abençoe cada um que estiver assistindo nesse momento. Aqueles que abriram, Senhor, o celular para receber a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por poder compartilhar com os irmãos, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus, e amém. Bem, nós vamos começar a falar dessa missão do Consolador. Primeiro, vamos entender aqui o que vem a ser missão. Então, a missão é a incumbência, né, que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outra pessoa. E o que vem a ser consolador? Consolador, o que consola, o que conforta. O nosso texto vai estar lá em João 16 e também 17. Peço aos irmãos que abram suas bíblias e vão acompanhando a leitura. Mesmo nós não teremos como fazer por completo todos os versículos, mas os irmãos deixam para, posteriormente, estar lendo esse capítulo 16 de João, tá? 16 e 17. Então, podemos ver que depois, né, da ceia de Páscoa, Jesus Cristo continuou a ensinar os discípulos e disse-lhes que logo iria para o Pai. E que o Espírito Santo, ou seja, o Consolador, e quer dizer que eles não ficariam sozinhos, né, viria para guiá-los a toda a verdade. Jesus pressentiu a própria morte e ressurreição e afastou, e atestou, né, que venceria o quê? O mundo. Amados, lá em João 15 e 26, diz, Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará em mim. Portanto, amados, João termina, né, o capítulo 15, anunciando a vinda do Consolador, o Espírito Santo, significando que os discípulos não ficariam sozinhos, pois chegaria outro. Na realidade, a rápida referência ao Espírito Santo, no capítulo 15 e 26, agora ela é amplamente, né, descrita por Jesus em João 16, de 1 a 15. Vamos ver, né, Lá em João 16, de 1 a 15, nós podemos ver que a ajuda do Espírito Santo, quando Jesus, ele começa, né, falar, ensinar a ser discípulos, de forma bastante individual, ele pessoalmente os guiava, de modo a levá-los a entender as verdades que ensinava. No versículo 1, tá, é, diz o seguinte, Tenho-vos dito estas coisas, para que vós não escandalizeis. Jesus inicia falando de sua preocupação com o desvio de seus seguidores, por causa das pressões externas, né, e, nesse caso, poderiam tropeçar e negar tudo. Esse era o que Jesus, né, com o que Jesus se preocupava. Ele estava, naquele momento, deixando claro, né, que a preocupação dele era em relação ao desvio dos seus discípulos, tá. E o problema aqui, que nós podemos ver, não era, na realidade, a morte deles, mas a apostasia, né, de a traição, o abandono da fé e de todo o conhecimento que eles haviam adquirido quando estavam juntos de Jesus. É, preocupado, Jesus orienta que seus discípulos seriam expulsos da sinagoga, os discípulos vão precisar de muita fé e forças dadas pelo Espírito Santo para enfrentarem cada situação de ataque vinda sobre eles. Então, é isto que Jesus estaria alertando eles, né. Lá em João, 16, 7 a 11, ele fala sobre o Espírito Santo em três funções. Então, Jesus é bem didático e explica que ele vai, mas, ele vai, mas anuncia a chegada do Espírito Santo. Então, nós temos a primeira função que é convencer do pecado. E essa primeira função aí, nós podemos entender, né, a explicação que o Espírito Santo, ele vai convencer do pecado porque é ele quem convence as pessoas dos seus erros, que mostra em seu interior que tem feito de errado. e vai convencer, né, que só Jesus, ele pode o quê? Resgatar. Só Jesus, ele pode transformar. Então, é, 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 essa, é, pra que a pessoa possa se convencer, pra que a pessoa possa realmente se transformar, somente através o quê? Do poder do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que ela vai, né, realmente aceitar a Jesus como autor e consumador da sua fé, né? Então, nós continuamos aqui na segunda função, que é convencer, é, é, a justiça, da justiça, né, é, convencer a pessoa da justiça, porque Jesus foi condenado sem ter sido o quê? Criminoso. Jesus ressuscitou no terceiro dia, rompendo com as cadeias de morte, da morte, e voltando para o seu pai, nosso pai, né? E aí, a justiça foi feita para o inocente, voltou à vida e ao pai, a justiça foi feita através de Jesus Cristo, né? Por mais que sejam as injustiças na nossa vida, nós podemos confiar na justiça de Deus, que é tremenda, né? A justiça será feita por ele nas nossas vidas. Nós temos aí a terceira função, que é convencer do juízo. Então, vejam aí, na cruz, o mal foi condenado, julgado e derrotado. É o Santo Espírito que nos faz sentir seguros quando entendemos e aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo. em nosso lugar. Abrindo os portais dos céus, né? Para todos que aceitam o desafio, para todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Louvado seja o Senhor. e também, portanto, sim, podemos, né? É, contemplar essas palavras de Jesus porque somos lembrados da preciosa promessa, né? Do Espírito Santo em nossas próprias vidas. Assim como os discípulos foram capacitados e consolados pela presença pela presença do Espírito Santo, nós também podemos encontrar conforto, orientação e poder para viver uma vida cristã autêntica e frutífera. Amém. Amados, que possamos receber né? Essa promessa com corações abertos, permitindo que o Espírito Santo opere em nós, nos capacitando a proclamar o Evangelho com poder e graça. E seguindo o nosso estudo, nós temos as orientações, né? São mais orientações que são dadas a partir de João 16, 12 a 33, né? Esses versículos. Por isso que eu peço para que os amados abram né? a sua Bíblia em João 16, não podendo ler no momento, mas posteriormente leiam esse capítulo 16 na íntegra, tá bom? E aí Jesus anuncia que o Espírito é... o Espírito os guiará e ensinará o que precisam aprender. Estava difícil para ele contar detalhes do que iria acontecer. no versículo 7, é claro, né? Que o anterior, porque agora nós estamos vendo a partir do versículo 12, 13, mas é bom a gente ler o versículo 7 que diz assim, todavia, digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá vós, mas quando eu for, vou-lo o que enviarei. Então, vejam aí que é... Jesus já está, né? Praticamente se despedindo dos seus discípulos. E aí, no versículo 12, ele diz o seguinte, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o poderei suportar agora. então, imagina ali os discípulos, né? Ouvindo essas palavras de Jesus, primeiro, eles vão o quê? O quê? Senhor, será que entendemos corretamente o que queres dizer, né? O senhor acaba de falar que as pessoas tentarão nos matar em nome de Deus e o senhor não ficará conosco? Então, os discípulos, naquele momento, ficaram, né? Atônitos. Bom, como que pode, senhor? O que vai acontecer conosco? Tente imaginar o que os discípulos devem ter sentido naquele momento. Qualquer um de nós sentiríamos, né? Primeiro, Jesus vai se despedindo lá no versículo 7 e aí, depois, ele diz, né? Lá no versículo 12, mais que não deixaria, né? Eles só, e eles não suportam, para que eles pudessem suportar o que ia acontecer. E aí, Jesus foi um, foi, assim, foi um longo processo, né? Da revelação de Deus. Então, Jesus foi essa, esse processo de Deus nos revelar através de Jesus. e foi através o que? Da obra do Espírito Santo. As três pessoas da trindade trabalham harmoniosamente o bem do ser humano. Então, nós temos lá o pai, filho e o que? O Espírito Santo trabalhando por nós, né? Pelas nossas vidas. E aí, todos nós temos aqueles momentos de frustrações e confusão a respeito dos planos de Deus, né? Para nossas vidas. Isso acontece, né? Com tantas coisas que nós passamos. Isso, às vezes, até se torna desgastante, né? Nas nossas vidas. como você lida com isso? Como você tem lidado com essa situação? A sua fé se enfraquece ou você se achega a Jesus mais fortemente do que nunca? Amados, tem pessoas que passam por tribulação, por problemas, ao invés de se aproximar, né? de Jesus às vezes se afastam. Como está sendo a nossa reação diante disso? Tem nos fortalecido? Tem nos enfraquecidos? Bem, se praticarmos a fé nos pequenos desafios da vida, Deus nos prepara para as provas maiores que virão ao nosso caminho. As dificuldades estão constantemente, né? Assim, nós sabemos nas nossas vidas, né? O que nós passamos, mas nós sabemos que nós temos um consolador. Nós sabemos que o Espírito Santo está conosco a cada momento. Então, o Pai, ele dá tudo o que pedirmos. Lá no versículo 23 e 24, né? Ele diz que o que nós pedimos em nome de Jesus, meu Pai lhes dará tudo o que pediram. Em meu nome, em nome de Jesus, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Lé em João 17, fala sobre a oração sacerdotal de Jesus, né? Então, nessa oração, encontramos um capítulo profundamente íntimo e emocionante, onde Jesus, momentos antes de sua prisão e crucificação, dedica uma longa e comovente oração ao Pai. Apesar do abandono dos apóstolos numa hora crucial e sabendo o que lhe iria acontecer, Jesus nos dá o exemplo de uma oração modelo. falou com amor do fundo do seu coração, glorificando o Pai e intercedendo pelos que os abandonaram e por nós dois e os que virão para o apóstolo. Como eu havia falado anteriormente, né? A oração sacerdotal. Amados, independente do que aconteça na nossa vida, devemos estar em constante oração, pedindo o Espírito Santo que nos oriente nas nossas decisões e fazendo com que possamos ser cada dia, a cada momento, mais forte em Jesus Cristo. E não quando acontece, né? Os problemas nos afastemos, mas sim devemos nos aproximar de Jesus. Jesus intercede por si mesmo. Lá em João 17, 1 a 5, aí nós podemos ver que esta oração de Jesus é conhecida como a oração sacerdotal e ele começa a oração orando por si, mas por si mesmo, mas isso daí não é uma ação, né? Um comportamento de Jesus de egoísmo, mas uma necessidade de ajuda para enfrentar a dor que estava próxima. agora podemos refletir se o próprio Jesus precisou orar por si mesmo, pedindo forças para o momento que estava se aproximando, imagina nós, né? Então, mais do que nunca, a oração nos aproxima de Deus, né? Jesus intercede pelos discípulos e também nós podemos ver lá no versículo 12, né? Jesus agradece aos seus discípulos e ora por eles, ele lamenta a traição de Judas, então ele sabia que alguém ali o iria trair, veja que está se aproximando a lá, e mesmo assim Jesus, né? Lamenta, ele lamenta essa traição de Judas, mas também ele agradece e ora por todos. No versículo 18, Jesus intercede por nós. Então, Jesus lança luz sobre a obra missionária, pois todos serão enviados ao mundo para anunciar a salvação em Cristo. O desejo dele é que todos sejam que um, lá no versículo 21. Então, o desejo de Jesus que sejamos luz para que possamos levar a salvação àqueles que precisam. Então, é um desejo, né? Que dele para todos nós, um desejo de Jesus para todos nós. E para que isso aconteça, evidentemente, temos que orar, temos que ter o Espírito Santo na hora de falar do amor de Jesus para todos, né? Estarmos em constante oração. Como você está? Você tem buscado o Espírito Santo? Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado pelas pessoas amadas? Você tem levado, né? A, essa salvação para aqueles que precisam? Tem pedido o Espírito Santo para te dar entendimento, te dar orientação no que você deve falar, no seu agir. E quando ele vier, isso daí é Jesus falando, convencerá o mundo do pecado. Ele quem? Espírito Santo. Da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai. e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Está dizendo ali, né? Em João 16, 8, 11. Essas são as últimas palavras, né? De Jesus, Jesus Cristo a seus discípulos que foram, assim, palavras com grandura e tema de compaixão. Mesmo relatando o que os que aguardavam no futuro, bem próximo, quando muitos deles seriam perseguidos e até mortos, uma arrebatadora sensação de paz e certeza do cuidado divino, lhes enchia o coração ao som de cada palavra proferida por Jesus. A promessa do consolador foi o mais confortante. Bálsamo, aqueles que sentiram a profunda dor da perda do mestre. Ele falou que não estaria mais aqui. O que o Espírito Santo pode fazer por nós atualmente? É uma pergunta que eu faço. O que ele pode fazer por nós atualmente? E a resposta é o Espírito Santo nos guia a toda verdade e nos revela coisas futuras. Amados, tenham bom ânimo. Receba a paz, seja ungido pelo Espírito Santo, segure-se firme a Jesus, pois ele venceu o mundo. Não importa a tribulação que você esteja passando nesse momento, a dor que você esteja sentindo nesse momento, mas lembre-se que há um consolador para a sua vida, para a vida da sua família. Que Deus possa abençoar cada um e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém.